MÚSICA 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 Assim, aqui na Uber a gente encontra tudo que é tendência, tudo que é peça também que a gente tem que ter, peças atemporais, mas sempre com informação de coisa, não é? Exatamente. Eliane, eu vou começar com umas luzinhas listradas que eu achei lindas cores, ó. Lindas mesmo. Olha que linda. E peguei aquela calça que a gente já mostrou num outro programa, mas ela é muito linda. Olha que bom isso aqui. Olha que bonita. Adorei. Aquela pessoa que acha que não pode botar uma calça jeans branca, essa calça veste ou listrado. Isso vai contra qualquer coisa que já foi dito por aí, né? Então, essa calça, olha que chique que fica isso, né? Não, eu acho que as pessoas têm que se permitir provar, tu não acha? Eu sempre digo, não tem outra forma de ver a roupa, exceto provando, porque cada corpo é um corpo. Sem dúvida. E às vezes tu te surpreende com coisas que tu acha que tu não usaria, né? Com certeza. Então é muito legal isso, da gente ver como... Até porque as regras que existem por aí feitas são regras gerais. Gerais. Cada pessoa tem um tipo de corpo e cada pessoa tem uma forma de colocar roupa e se vender, né? Com a roupa, eu acho que fica... Sem dúvida. Então tem que provar. Olha que amor essa blusa. Tá um amor. Não, e olha mais o amor da calça. A calça é uma pantacour de tecido imitando jeans, né? Bem molinha. Bem molinha. Que fica uma graça. E essa camisa aqui tem tecidinho atrás. Toda na frente ela tem uma malha. Toda sem formação tropical. Calça. Muito legal. Essa aqui é igual? É igual, só que em outra cor. Só deixa que eu morro. Olha que amor. Esse tom dele eu acho lindo. Olha que bonito. Tá lindo mesmo. Né? E a calça é uma calça linda. Sim, calça linda. Essa calça é maravilhosa. Tá linda. Porque isso aqui tu usa sempre, né, Carmen? Essa é uma peça eterna. Eu também acho. É o que a gente sempre procura ter, assim, roupas que tu não... É um investimento. Tu tem a roupa e tu vai usar há bastante tempo. E é engraçado, não é, Lili? Eu não sei se tu tem essa mesma sensação. Quanto mais a gente trabalha com moda e conhece moda, menos tu segue as tendências. É verdade. Não é? É verdade. Porque tu sabe o que fica bem pra ti, as cores que te favorecem. E tu usa aquilo que tu te sente bem. É, e quanto mais a gente conhece, tu vai amadurecendo, já vai te conhecendo mais. Com certeza. E tu vai amadurecendo teu estilo, né? Que é isso que funciona, eu acho, né? Porque... Sem dúvida. Quando a gente é mais nova, quer um monte de coisas, né? Depois tu já quer roupa com mais qualidade, que aparece que tu tá bem vestida e tá na moda. É mesmo. Né? Com informação de moda e tudo. Eu adorei isso aqui. Esse detalhe super... Olha que lindo esse tom de vermelho. Essa calça é uma maria. Essa calça tá maravilhosa. Olha que linda essa estampa. Maravilhosa mesmo. Né? E com essa blusa fica linda. Não, tá show. Fica bem verão. Agora, eu adoro turquesa. O turquesa fica bem, ele acende, né? É que nem o roxo, né? É. Que a gente tava falando. Olha a calça que linda. E olha a estampa da calça que maravilhosa. Linda. Linda essa tal. Isso aqui tu fica super à vontade e tá arrumado. É verdade. Eu acho que isso que funciona. No dia a dia é uma coisa bem confortável. E esses aqui são uns vestidinhos que todo mundo adora. Porque ele é levemente vazio, né? Ele tem uma ligada. Mais abertinho. Quer dizer, se tiver uma barriguinha, alguma coisa, isso aqui não aparece nada. Aqui nós temos esse no mesmo modelo também. Olha que braço. Só que esse aqui é um pegote. É. Olha que bonito. Ele é bonita a estampa. E aqui esse cinza também. Olha isso aqui tu põe um acessório colorido. Fica show. Tá show. Tu põe vermelho, amarelo, verde. Enfim. Fica super bonito, né? Esses vestidos mais neutros as cores. Aqui esse preto que é maravilhoso. Olha que lindo. Olha esse vestido. Ele é um tecido geladinho. Exatamente. Olha a manga que amor. Ela é uma manga mais larguinha. Isso aqui é o tipo do vestido que tu usa ele bem esporte e pode usar ele bem chique também. Olha que lindo. Não, lindo. Adorei. E o macacão é do mesmo tecido. Olha que lindo esse macacão. Tá lindo, gente. Olha que show. Bolsinho. Tem bolsinho. A manga aqui. Olha que linda a manga. Isso aqui no corpo, gente, fica uma maravilha. Além do tecido ser super gostoso, né, Carmen? Dá. Então eu acho que assim, ó. Tu pode esse aqui usar até numa festa. Com certeza. Com certeza. Dependendo do acessório que tu coloca. Esse e o vestido preto tu pode fazer ele bem chique, como pode fazer bem esporte. Então essas coisas que a gente tem que cuidar... É importante, não é, Lili? É a gente estar se sentindo bem, né? Ah, eu acho. Estar se sentindo bonita, não é? Exatamente. Eu acho que isso que é o mais importante nessa vida. Então, assim, ó, gente, aqui na Uber a gente recebe uma consultoria super responsável, com muito conhecimento pra gente se sentir bonita e feliz dentro do seu padrão. Então, porque esse negócio de padrão já era, né? Ah, eu acho tão cansativo. É cansativo, né? Cada um tem que ficar com muita feliz, não é? É isso aí, gente. A Uber fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Queremos você aqui.